A vítima nos procurou ontem, assim que tomou ciência de que foi vítima de um golpe, né? Ela foi interpelada por um número de WhatsApp, um número desconhecido. No entanto, a conta ostentava a fotografia de sua filha, que conversou com ela normalmente e solicitou transferência de valores. A idosa, acreditando realmente se tratar da filha, infelizmente efetuou as transferências, totalizando mais de 22 mil reais. Delegada, é aquele golpe, nós falamos desse golpe aqui ontem, amplamente aqui no Cidade Alerta, mas é um tipo de golpe que, infelizmente, principalmente depois da pandemia, os criminosos descobriram essa linha, um jeito de faturar, e eles estão faturando alto. Ontem eu disse muito sobre isso aqui. Agora, a senhora, como uma mulher que está sempre envolvida nesse tipo de coisa, doutora, qual que é a dica, que nós, inclusive, já falamos muito, mas a dica mais importante para eu não cair nesse golpe, doutora? O alerta que tem que ser dado é para que, antes de efetuar qualquer transferência de valores, antes de contactar esse parente e se certificar da autenticidade das mensagens, jamais transferir valores sem conseguir esse contato, seja até por telefone ou pessoalmente. Doutora, esses presos aí já têm outras passagens por esse tipo de crime ou outros crimes? Não, a moça, é uma moça de 19 anos, ela tinha passagens como adolescente, como maior de idade ainda não. Agora, delegada, uma pergunta que não quer calar, e o dinheiro? O dinheiro, é por isso que a gente orienta a vítima a procurar a delegacia imediatamente, para a gente tentar bloquear antes que o dinheiro seja pulverizado, né? Porque nessa ação envolve, geralmente, uma organização criminosa, são várias pessoas associadas, em conluio, e assim que o dinheiro cai na conta do selenatário, eles pulverizam ou já sacam na hora. Então, o alerta é, não transfira antes de se certificar, de que a mensagem é autêntica, e caso transfira, imediatamente procure a polícia, para que a gente possa agir, autuá-los em flagrante, o criminoso, e bloquear os valores. Delegada, tem um outro detalhe, porque geralmente, quando eles pedem essa ajuda que eles pedem, eles pedem para uma conta de uma outra pessoa, quem empresta essa conta também participa do crime. Exato. O laranja, ele também é um partícipe do crime de selenato. Agora, doutora, a gente fala de números, né? Porque desde que começou a pandemia, nós estamos mostrando muito isso aqui. Infelizmente, muitas pessoas estão caindo nesse tipo de golpe. E não é só esse, porque muitas pessoas também acabam caindo em outros golpes, como o próprio golpe de venda pela internet. É aquela pessoa, desconfiar de tudo é o melhor papel para eu ficar firme no chão e não pegar prejuízo. Exatamente. A gente tem que, hoje em dia, desconfiar. A Rede Mundial de Computadores aí, ela oferece muita informação e muitos perigos também. Então, o ideal é o quê? Quando você procurar um site, procure as referências dele, né? E jamais clique em uma pesquisa do Google, um site que veio numa pesquisa do Google. Digite o endereço lá na barra para poder acessar o site correto.